Música 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 Então vamos fazer a nossa história brilhar E ver cada momento sem se preocupar A nossa vida só tem sentido Mas a gente pode sonhar Música Música Vamos fazer a nossa história brilhar E ver cada momento sem se preocupar A nossa vida só tem sentido Mas a gente pode sonhar Música 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 A CIDADE NO BRASIL